Leandro Martins e Tomichó Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Embora quem disse que eu me preocupo com isso Beleza não põe na mesa e todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Dica na minha boca, hoje eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tô dando couro por aí, nada pode ser bonito Mas a gente beija bem, e beija bem, e beija bem Nós tem um beijo, mas dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem Ela pode ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Tipo que só tem um beijo e beleza nós não tem E nós não tem, nós não tem Ao vivo, mais uma ideia, segura! Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Embora quem disse que eu me preocupo com isso Beleza não põe na mesa e todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Dica na minha boca, hoje eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tô dando couro por aí, nada pode ser bonito Mas a gente beija bem, e beija bem E beija bem, e beija bem Tipo que só tem um beijo e dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem Não pode ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Só tem um beijo, mas beleza nós não tem E nós não tem, e nós não tem Segura sim! Eu leio meu som, tô afim de moer Quero cair na faca, hoje eu quero é beber Quando chega em semana eu fico Querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma morena charmosa Fico de olho querendo dançar Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, tá com trato nela Chama de meu bem, joga ela pra cama e faz um Segura sim! Eu leio meu som, tô afim de moer Quero cair na faca, hoje eu quero é beber Quando chega em semana eu fico Querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma morena charmosa Fico de olho querendo dançar Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, tá com trato nela Chama de meu bem, joga ela pra cama e faz um Ging, eng, 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 eng... Música